Bem-vindos ao 2 Minutos desta sexta-feira. Como vocês sabem, o 2 Minutos é um projeto de extinção realizado pela equipe do Departamento de Comunicação do Instituto Federal de Sergipe. Em março de 2018, demos início a esse projeto. E o 2 Minutos, de hoje, é o 35º programa que vai ao ar. Nesses 9 meses de quadro, falamos sobre reuniões, eventos, cursos, workshops, eleições, processos seletivos, festivais e sobre diversas conquistas dos alunos, professores e campos do Instituto Federal de Sergipe. E há duas semanas de encerrar o ano de 2018, decidimos fazer uma retrospectiva dos melhores momentos que estivemos juntos neste ano. O curso de Engenharia Civil do campus Estância foi reconhecido pelo MEC com conceito 4. E hoje inicia o período de campanha dos candidatos a reitor do IFES e diretores gerais dos campos Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão. A professora Ruth, que está aqui com a gente em 2 Minutos, vai falar um pouco sobre as expectativas para essa gestão que está aí prestes a começar. Bom dia, professora Ruth. Bom dia, bom dia. Eu quero dar um abraço forte a cada um dos meus colegas que confiaram em mim e dizer que eu estou disposta a construir com todos, trabalhar a humanização, o respeito e a mulher. A valorização da mulher que é muito importante neste mundo. O campus Propriá também irá ofertar um novo curso, que é o de Gestão de Tecnologia da Informação. Especialmente abertas as inscrições para o processo seletivo 2019.1 do Instituto Federal de Sergipe. São cerca de 2 mil vagas distribuídas em 9 campos. No dia 14, aconteceu a cerimônia de posse dos diretores gerais dos campos Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Glória e Estância. Espero que vocês tenham gostado de estarem mais próximos do IFES através das notícias aqui do 2 Minutos. Eu particularmente agradeço muito a todos que acompanharam a gente neste ano e aproveito esse momento para me despedir. Desejando um final de ano de muita paz para todos e um feliz Natal e um excelente ano novo. E o 2 Minutos fica por aqui. E o 2 Minutos fica por aqui.